Você sabe quais são os documentos necessários para declarar o seu imposto de renda? Hoje o Controle Explica é comigo e eu vou te dar dicas para entrar o ano de 2023 sem atropelos na hora de declarar o seu imposto de renda. Sempre quando o novo ano se aproxima, milhões de brasileiros começam a se preocupar com a famosa prestação de contas. É justamente nesse momento que começam a aparecer dezenas de dúvidas. Entre as principais, nós temos os questionamentos sobre o que deve ou não ser incluído na declaração. Especialmente quanto aos documentos básicos exigidos. A Declaração do Imposto de Renda é um documento que tem diversas finalidades. Inicialmente, ela serve para demonstrar à Receita Federal os ganhos, despesas, bem como o imposto que foi recolhido ao longo do ano de 2022. Além disso, ela também cumpre a função de apurar o valor real do imposto justo que deveria ser pago pelo contribuinte, abrindo a oportunidade de devolver valores pagos a maior ao longo do ano de 2022. Esse é o procedimento chamado de restituição do imposto de renda. Agora, chegamos ao ponto mais importante desse conteúdo, ou seja, as informações que são solicitadas na Declaração do Imposto de Renda. Separamos os documentos relacionados aos pagamentos, que já devem estar sendo organizados durante todo o ano de 2022. Esses documentos são de extrema importância, pois podem deduzir o montante pago do imposto de renda. São os comprovantes ou informes de pagamentos de planos de saúde ou seguros, devendo conter o CNPJ da prestadora de serviço e a indicação do paciente. Reciba ou nota fiscal de despesas médicas e odontológicas do titular e também de seus dependentes. Comprovantes de despesas com educação, comprovantes de pagamento da Previdência Privada e também do INSS. Recibos de doações. Nesse ponto, é imprescindível destacar que todos os documentos devem conter nome, CPF ou CNPJ do prestador, valor e dados de quem utilizou, podendo ser o contribuinte, também como seus dependentes, como informado anteriormente. Te ajudou? Então dá dois cliques se gostou do conteúdo e envia para informar mais pessoas. Até mais!